Diz a lenda que cada um de nós procura sua alma gêmea para se unir a ela e os dois se transformarem novamente em um só corpo. Moná, você é a minha alma gêmea. Todo homem e toda mulher tem a sua alma gêmea na eterna procura do amor. E quando alguém encontra sua alma gêmea, é mágico. Porque uma alma gêmea reconhece a outra. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. O Rafael está vindo. Ele vai lhe tirar para dançar. Aceita. Esqueça o Rafael, eu já disse. Mas, mamãe, eu sempre gostei dele. Do Rafael. É amor, é paixão. Eu faria qualquer coisa para ter aquele homem. Eu daria a minha alma ao diabo para ter o Rafael. Eu senti um tremor. Foi só um golpe de vento. Não faça promessas ao diabo. Ele pode aceitar. Tem por parte da Cléide, é? Aquela minha sobrinha neta sem juízo? A última notícia que eu tive era de que ela estaria morando na selva com os índios. É, lá sim que ela está. Com os índios? E você, Santíssima Trindade, veio de lá? Vim, sim. Sou do povo Ibicoraí. Minha mãe de Assira era do povo Ibicoraí. Povo que criou a Serena. Divina! A sua prima Cléide está doida. Mandou uma canibal aqui para dentro de casa. Canique? Bal, canibal. A mamãe disse que você comia gente. Agora, você vai ficar aí de cabeça para baixo. Que é para você ver o que é bom para tosse. Merda! Merda! O que você está fazendo aí fora de casa tarde da noite, menino? Quem, eu? Ora, eu... Eu fiquei com calor. É, aí que se refrescar. Hum, o que você está escondendo aí dentro do povo? Não, não tira. Não tira, senão a simpatia não traz feito. O Santo Antônio? Mira, você está fazendo simpatia para arrumar marido? Ai, Fé. Eu estou tão preocupada. Desculpa, você está em aulas. Tenho 15 minutos. Você acha que Raul pode estar me traindo? Bem. Acha. Se hesitou, é porque acha. Foi estranho ele não aparecer na festa do próprio aniversário de casamento. Mas pode haver uma explicação. Você já viu se ele tem cheiro de outra mulher? Ah, não. Não. Ih, mas não é. Fios de cabelo no paletó. Não, não. Observe se há sinais. 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 Se houver sinais, eu vou descobrir.